Sino da Igreja tem um tecido de edição Eu quero uma noite para projar habrá do Mar e do Morro Eu quero uma noite para projar Seu trancar o arco é doido da China, a correntinha que roubou com a dor. O senhor da queixinha faz ele vergonha, o senhor da queixinha faz ele vergonha. Seu trancar o arco é doido da China, o senhor da queixinha faz ele vergonha, o senhor da queixinha faz ele vergonha. Seu trancar o arco é doido da China, o senhor da queixinha faz ele vergonha, o senhor da queixinha faz ele vergonha.